São João Supermercados São João Supermercados Aqui você está em casa Oferecimento Ótica Miriam, cuidando bem da sua visão Letícia Afonso Afine-se Pereira Tintas Barbeto Lava Rápido Esporte Estância Guilherme Água e Gás Magaiver Logística em Transporte Rural Guaxupé Veículos Funerária e Velório Pax Neibaiano Materiais para Construção Só no Marmitex da Ivonete Que você encontra deliciosas marmitas Além de encomendar salgados Bolos e tudo o que precisa para a sua festa Na noite deste sábado 13 de agosto Um motorista de 31 anos Foi socorrido ao pronto-socorro pelos Bombeiros e pelo SAMU Após envolver-se em um acidente De trânsito De acordo com os bombeiros, o motorista Perdeu o controle direcional De sua moto e bateu em um Trailer de lanche que estava Estacionado na praça da rodoviária Em Guaxupé Sendo socorrido ao pronto-socorro local Com uma fratura exposta E várias escoriações pelo corpo Ainda de acordo com os bombeiros O registro do acidente de trânsito Ficou por conta da polícia militar Ficou por conta da rodoviária Ficou por conta da rodoviária Ficou por conta da rodoviária